Mas como é o Wii ultimamente passa, já não cumprimenta essa tropa, e como então? Olha o Baze, olha o Baze, olha o Baze, olha o Baze Ei, agora só pausa já com o Bode novinha, qual é o segredo então? Mas você então toda boa, não namora por quê? Olha o Baze, olha o Baze, olha o Baze Bode novinha no pé, o Kuru, qual é o segredo aí? Bode novinha no pé, o Kuru, qual é o segredo aí? Bode novinha no pé, só te pagam, qual é a ideia, o Wii? Mas o Wii, como então? Na banda agora só falando de ti, qual é o segredo? Bode novinha no pé, o Baze Mas como é o Wii, já não puxa, já não manda as mensagens, como é que é então, o Wii? Por que então? Baze, olha o Baze, olha o Baze Bode novinha no pé, o Baze Bode novinha no pé, o Baze Bode novinha no pé, o Baze